Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. Fazia tempo que não falávamos sobre amplificadores e hoje eu trago para você um amplificador com altíssima impedância de entrada utilizando poucos componentes e que tem uma boa resposta em frequência pode ser muito útil para áudio e também para outras aplicações envolvendo sinais já deixe like se gosta desse tipo de conteúdo o vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil precisa de um transformador toroidal ou indutor toroidal para o seu projeto toroid.com.br o link está na descrição e Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos tigercomp.com.br utilize o cupom WRKids para obter desconto na sua compra na Tiger Combinado? Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Vamos utilizar um truque muito simples e antigo de eletrônica analógica a clássica eletrônica analógica e você vê aqui o diagrama esquemático completo do nosso estágio amplificador de altíssima impedância de entrada que utiliza a realimentação positiva ao nosso favor quem já manja de áudio já viu aqui a topologia que contém aquela sacada conhecida como bootstrap ou bootstrapping inclusive vimos isso no curso de áudio e amplificadores profissionais com riqueza de detalhes tem o link na descrição deste e de todos os cursos WRKids invista aí no seu conhecimento tem muita coisa já aqui embaixo clique em mostrar mais e conheça olha só nós temos um transistor bipolar de junção eu estou utilizando o VC549 pois ele tem um baixo índice de ruído mas você pode utilizar o tradicional VC547 VC548 ou outros NPN de uso geral nós temos um amplificador em coletor comum o que o seu coletor é comum a entrada e a saída do circuito também conhecido como seguidor de emissor por que? a tensão que eu aplico na base ou seja, o sinal aplicado na base do transistor surge no emissor a proposta deste estágio não é dar um ganho de tensão mas um ganho de corrente um sinal, um pouquinho de ganho de corrente um casamento de impedância com o estágio seguinte porque nós garantimos uma impedância muito elevada na entrada deste estágio o transistor, como sempre está polarizado na sua região ativa nós temos a tensão de coletor que é a própria VCC aqui, 12 volts e a tensão DC da base vem do divisor formado por R1 e R2 que você vê aqui só que passa por R3 que é este resistor de 4,7 kΩ você está vendo aqui no esquemático com isso nós conseguimos eliminar o efeito do divisor o efeito da impedância destes resistores do divisor do ponto de vista do sinal você já vai entender por que quando eu aplico um sinal aqui na entrada eu acoplo ele com o C1 este capacitor de 100nano ele vai para a base do transistor que está com o nível DC de polarização para garantirmos a região ativa do dispositivo como ele está na região ativa ele vai trabalhar como um amplificador então o sinal na base surge no emissor é um sinal igual em fase e praticamente igual em amplitude tem uma pequena queda de tensão em relação ao sinal de base então o ganho é um pouquinho abaixo do ganho unitário e eu faço uma realimentação positiva e eu vou utilizando o C2 o sinal é acoplado novamente em C2 e injetado neste nó aqui que está embaixo de R3 o que acontece com isso é que R3 se comportará como uma impedância praticamente infinita pelo fato de que teremos um sinal crescendo na base imagine o sinal senoidal clássico crescendo na base e um sinal proporcional cresce no emissor como eu acoplo esse sinal no nó de baixo aqui neste resistor nós teremos um sinal embaixo e um sinal em cima deste resistor e de forma análoga quando eu tenho um semiciclo negativo então ele decresce na base decresce no emissor e teremos este efeito aqui no nó de cima e no nó de baixo deste resistor R3 não teremos uma variação considerável de tensão no resistor pois os dois nós estão trabalhando em sincronismo podemos basicamente dizer e não tendo uma variação considerável de tensão no resistor não varia esta corrente e aí eu garanto essa impedância altíssima de entrada é um estágio genial concorda comigo? é um estágio que nos garante uma impedância muito elevada pois do ponto de vista AC para o sinal AC estes resistores que eu preciso deles para a polarização DC do transistor não fazem efeito muito interessante o circuito e vamos ver na prática e vamos também fazer uma varredura em frequência nele para quem gosta do LT Spice e temos também curso deste software eu fiz a simulação aqui peguei o BC 549 coloquei os componentes que temos aqui o capacitor faz o bootstrapping do meu sinal e apliquei um sinal de entrada aqui rodando a simulação este é o sinal que aplicamos na entrada um sinal senoidal e aqui na saída nós temos este sinal que você vê eu posso acoplar o sinal na saída para uma carga mas a ideia é injetá-lo em um segundo estágio em um possível estágio que tem uma impedância mais baixa por exemplo e que eu precise acionar com um transdutor eu posso utilizar no contexto de leitura de sensores analógicos também um estágio como este então as aplicações são as mais diversas possíveis mas aqui nós podemos ver que os sinais estão em fase e tem aí praticamente a mesma amplitude veja que eu estou aplicando aqui um sinal de amplitude de 5 volts e ainda assim não ocorre distorção que é uma outra vantagem desta topologia consigo amplitudes altas sem que ocorra uma distorção no sinal ele começa a distorcer depois lá quando for perto de quando estiver perto de atingir o meu limiar de VCC aí então como você pode ver está funcionando tensão na base é esta aqui e esta é a tensão no nó de baixo ali que eu reinjeto a partir de C2 então aqui conseguimos ver o efeito que isso provoca eu vou fazer agora uma análise AC varrer essa frequência aqui de 1 hertz até 10 megahertz vou dar a simulação de novo e aí você vai ver que temos uma resposta muito boa aqui até lá os 10 mega o sinal está intacto então fantástico conseguimos frequências bem altas sem que tenha um problema de amplitude no meu sinal de saída também é muito útil nesta topologia está aí a resposta em frequência na teoria tudo funcionando eu espero que tenha entendido o circuito estes arquivos estão para download aí procurei explicar da forma mais detalhada possível para um aprofundamento ainda melhor e aprender a projetar circuitos como este e até bem mais complexos de novo nosso curso áudio e amplificadores profissionais bancada agora venha comigo circuito prático é esse eu montei na protoboard mesmo transistor BC549 os resistores os capacitores tem o capacitor de desacoplamento aqui 12 volts da fonte de bancada canal 2 do osciloscópio já está aqui na saída eu vou conectar o meu gerador aqui ponto de entrada do circuito e o canal 1 do osciloscópio aqui para monitorarmos então os resultados práticos fonte de bancada que eu vou configurar para 12 volts 500 miliamperes já vamos liberar a saída temos aí um consumo inferior a 10 mil como você pode ver vamos agora verificar a resposta no osciloscópio liberando a saída nós já temos o resultado aqui colocar os dois canais juntos para você conferir temos uma pequena defasagem mas como podemos ver o sinal funciona muito bem eu tenho aqui em azul a saída do circuito sinal excelente conforme aplicado na entrada comecei com 1 kHz eu posso variar esta frequência e eu também consigo aumentar consideravelmente aqui a amplitude do sinal deixa eu ajustar aqui 10 volts pico a pico veja como o sinal está linear na saída é um circuito que funciona de forma excelente vamos variar esta frequência agora aumentando aqui deixa eu diminuir a amplitude para o nosso teste colocar aqui 4 volts pico a pico já estamos em 5 kHz 10k 50k 100k então em 100 kHz o sinal está trafegando tranquilamente nós temos uma pequena mudança de fase agora os sinais estão em fase nesta frequência de 100 kHz mas veja que a amplitude se mantém constante em toda esta faixa de 1 kHz até esta frequência de 100 vamos aumentar mais chegar aqui a 1 mega olha só que interessante 1 megahertz eu tenho o sinal perfeito também na saída do circuito ajustar aqui amplitude veja que a distorção não ocorre muito bom conseguimos toda esta amplitude do meu sinal com 1 mega de frequência vamos aumentar esta frequência agora 2 mega 3,4,5 vamos chegar no 10 será? chegamos no 10 mega olha que bacana galera 10 megahertz trafegando pelo nosso amplificador 20 20 já temos uma pequena queda e um pouquinho de distorção 30 mega 30 mega 50 60 megahertz mas como podemos ver o amplificador está respondendo muito bem a frequências bem elevadas então realmente o projeto funciona e aí você aprendeu mais um truque da eletrônica analógica para quem não conhecia utilizar a realimentação positiva ao nosso favor então como uma vantagem para o nosso circuito muito legal todas essas sacadas que temos disponíveis tá aí galera tem cesta tem clássica quer mais projetos de eletrônica analógica é só pedir nos comentários deixe sempre sua sugestão aqui aguardamos todos então continue acompanhando os vídeos tem cesta tem clássica sempre no seu WRKids channel conheça os nossos cursos aqui embaixo na descrição como eu já falei e espere muito breve estar com o nosso laboratório de novo completo por enquanto estamos ainda no improviso mas sempre procurando trazer bastante conteúdo para todos vocês e esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica vídeo aula de sexta continue acompanhando nosso canal tem amplo conteúdo aqui para você mais de 3.500 vídeos também seja membro muito obrigado a todos os membros clique aqui no botão e veja todas as vantagens também nos acompanhe nas demais redes sociais os links todos estão na descrição para você isso é engenharia o uso intencional da ciência ótimo final de semana bons projetos aquele abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.